Estamos ao vivo! Boa noite, galera da Curso R. Tudo bem? Boa noite. Hoje estamos eu, Fernando e Bia Mills, da Oi, Bia. Oi, gente, tudo bem? Hoje temos mais uma live de entrevistas, vamos entrevistar o nosso querido Janderson Totti. A gente estava bem ansioso para fazer essa entrevista hoje. Vai ser muito legal a gente falar de ciência de dados no geral, relação com comunicação e várias coisas legais. Ele vai contar para a gente tudo o que ele já fez. Ele já trabalhou analisando, trabalhou não, mas já trabalhou fazendo análise de memes, análise dos dados de memes, enfim, vai ter bastante coisa legal aí para a gente falar. Mas, antes disso, a gente vai fazer alguns informes aqui. Os informes da paróquia, que a gente faz toda semana já naturais. Bia, você quer fazer algum informe? Quer falar alguma coisa antes? Acho que não, não tinha pensado em nada. Boa. Então, gente, o que a gente tem para falar? Nessa semana, na verdade, na próxima semana, na quinta que vem, começa o nosso curso de dashboards, que vai ser muito legal. Vou mostrar aqui para vocês. Que vai ser um curso muito bacana que a gente vai fazer. A gente já fez várias vezes. Ele é um curso que já passou no teste do tempo, já foram várias turmas. Sempre muito satisfeitas com os resultados. E aí, esse é um curso que está inserido na nossa trilha de programação, na nossa trilha de visualização, aliás, que começa lá com visualização de dados relatórios e vai até deploy. Aí, tem um pedaço do meio dessa trilha, que é uma trilha que a gente ensina principalmente como que se usa o Shiny para construir dashboards. E aí, a gente fala tanto de dashboard estático, que é uma página, quanto um página só, paradona, ou dinâmico, que você pode fazer interações e várias coisas legais. Inclusive, na semana passada, o nosso entrevistado, o Rafael, ele mostrou para a gente vários Chines lá que ele fez. E assim, usando exatamente as técnicas que a gente vai ensinar no curso. E aí, os professores vão ser o Júlio Trescente e o William Amorim, duas figurinhas aí do nosso álbum da Curso R. E, inclusive, tem até uma coisa nova aí que está acontecendo agora, que é o nosso livro de dashboards e feitos em R usando o pacote Shiny, que a gente começou a escrever aí essa semana. Inclusive, a gente até colocou lá no nosso Twitter um primeiro spoiler, tá? É um projeto que a gente está fazendo e que deve, ao longo do ano, ter mais interações, algumas versões iniciais disso daqui. Outra coisa interessante que eu acho que é legal da gente, vocês ficarem, terem aí na cabeça, que vai acontecer daqui a pouco, é o final do nosso desconto da trilha de programação para cientistas de dados. Vou compartilhar a minha tela aqui de novo. E aí, como é que é isso, né? A gente tem aqui na Curso R, 13 cursos, atualmente. E aí, um deles, quatro deles, a gente junta nessa nossa trilha de formação para cientistas de dados, que é uma trilha inicial, assim, para você que tem vontade de ingressar nesse mundo, ou está fazendo uma pesquisa, e aí tem interesse em aprender um pouco mais de programação mesmo, e focada para análise de dados. E aí, essa trilha foi feita, pensada sob medida para você. São quatro cursos, que no total dão 21 horas, ou 21 aulas, ou 65 horas de curso. E aí, só até domingo, na verdade, até segunda-feira que vem, a gente está com o cupom TRILHAS, que você pode aplicar aqui no nosso trilha de formação, e ganhar um baita descontão aí, de mais de 400 reais, para estudar com a gente aí, ao longo de três meses, começando agora, em junho, tá? O primeiro curso, que é o Introdução à Programação com R, que é um curso de Introdução à Programação mesmo, mas que a gente usa R para fazer a ambientação, podia ser outras linguagens, mas a gente escolhe o R, porque é bem focado em análise de dados. Começa lá no dia 7 de junho. Então, assim, tem que correr para usar logo o cupom até segunda-feira que vem. Se você não correr, você não vai ficar chorando depois, que nem ficaram chorando aí esse fim de semana, que acabou o cupom do Gil do Vigor. Ficaram, ah, ainda posso usar. Eu ainda posso usar o cupom do Gil do Vigor. Que cupom do Gil do Vigor é esse? Como a Bia nos lembra. Vou até mostrar para você aqui. Nós fizemos uma baita promoção esse final de semana. Vou até abrir aqui a caixa de Pandora do Twitter da Curso R. Vocês vão ver como é, como que é estar por trás do controle aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. A gente fez esse fim de semana uma promoção super especial. Super especial mesmo, em comemoração ao nosso querido... Cadê ele? Ao nosso querido Gil do Vigor. Até sábado, às 11h59, a gente criou um cupomzinho, Gil do Vigor, com 40% de desconto para qualquer curso, para todo mundo conseguir trabalhar com ciência de dados, todo mundo conseguir aprender com a gente aqui na Curso R. Porque o nosso querido Gil, o vencedor moral dessa edição do Big Brother, fez essa... Deu essa, digamos assim, essa palhinha para a Carolina Moreno aqui, uma grande amiga nossa, falando que Vigora no R. Programa em Python, mas Vigora no R. E aí, assim, como ele está enferrujado e tal, a gente criou um cupomzinho nesse final de semana. É super rápido, foi uma promoção relâmpago. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, infelizmente, não dá mais. Hoje não tem mais. Vai ter que usar o nosso segundo cupom. Olha a mamata, hein, gente? Primeiro a gente dá um cupom de 40%. Aí depois fica um cupom de 25%. Pô, aí tem que aproveitar, né? Mas é só até segunda-feira, tá? E a gente está com cupons de 25% de desconto valendo para as trilhas de programação, relatórios e visualização de dados, quer dizer, visualização de dados, né? O primeiro curso que é o relatório. E também para a trilha de machine learning próxima, que vai começar em agosto, agosto e setembro. Então, você tem que correr para aproveitar. Não adianta você chorar. Se você ficar ligado nas redes da curso R, talvez aconteça um cometa rally desse de novo, você consiga um descontão, tipo esse do Gil do Vigor que a gente fez. Mas esse aqui, infelizmente, já acabou. E quem ficou chorando, não teve desconto de novo. Então, tem que aproveitar e entrar lá no site, porque senão você fica sem, tá? Então, ó, presta atenção, hein? Muito bem. Então, eu acredito que... Deixa eu só dar uma olhada no papelzinho do Faustão aqui, para ver se eu tenho mais alguma coisa para falar. Não, não tem. Então, acho que a gente já pode... Tem a live da semana que vem ou não? Vai falar da live de comemoração? Ah, vamos divulgar. Bom, teve um... A gente pode falar porque teve um post novo no blog. Teve um post novo no blog hoje sobre o lançamento do R4.1, que vai acontecer na terça que vem. E é terça, né? Que vai acontecer, dia 18, né? Que sai... Bom, sei lá. Eu acho que sai na terça que vem, se não for, também não importa. Está saindo, por agora, uma nova versão do R. E aí vai ter mudança para caramba. Em particular, uma mudança muito bacana que vai ter é que o pipe vai entrar no R novo. Então, você não vai precisar mais carregar aquela biblioteca Magritte R ou Magritte R para você ter acesso ao pipe, aquele jeito legal de você concatenar funções. Isso aí já vai ser uma coisa nativa do R. Vai mudar o símbolo, mas vai ser uma coisa nativa. E, enfim, é um baita avanço, né? Porque é uma grande coisa que mudou na linguagem nos últimos 10 anos, vamos dizer assim. E aí, a Foundation, ela escuta mesmo a comunidade e vai colocando as coisas para dentro. O que você acha mais legal na R4.1, Bia? Ah, eu gostei da ideia de ter o pipe nativo. Boa. Mas eu também não olhei muitas outras mudanças, não. Eu olhei muitas mudanças no post do Caio. Olha lá no blog. Boa, muito bem. É isso aí. Daqui a pouco, a gente bota o link aqui nos comentários. Eu não consigo colocar nada. Então, acho que é você que tem que colocar. Eu tenho que colocar. É só preciso de um tempo aqui para conseguir colocar. Beleza. Então, daqui a pouco, a gente coloca isso. Vocês podem olhar. Se não, corre lá no nosso blog. E dá uma olhada no link novo do Caio. No post novo do Caio. Que ele explica lá tudo bonitinho. O que tem de bom, o que não tem. E muito melhor que a gente aqui. Eu, pelo menos, só vi essa questão do pipe curtir. Mas, além disso, na semana que vem, na quarta, a gente vai ter uma baita festa aqui na live. Vai estar todo mundo com língua de sogra, chapeuzinho de aniversário. Porque, de fato, é um baita lançamento novo do R. Enfim, a gente chama vocês para conversarem com a gente. Sem mais delongas, vamos ao nosso entrevistado. Finalmente. Oi, Janderson. Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo à live da Curso R. Tudo bem com você? Oi, gente. Boa noite. Estou muito nervoso. Não, não fica nervoso. Pô, que isso. Não, eu estava ansioso para essa live. Compartilhei todas as minhas redes sociais. Então, fiz a minha propaganda. Muito bom, claro. É isso aí. E propaganda boa, né? Que também... Show de bola. Show de bola. E aí, tudo bem com você, Janderson? O que você nos conta de novo aí do mundo do... Você está indo no Espírito Santo agora, né? Então, vim correr essa semana para cá. Cuidando da minha família e tal. E estou aqui, então. Não estou no meu setup. Então, não tenho meus funcos, meus livros. Tem só uma parede rosa. Ah, linda. Muito boa a parede. É, então é fofa. Então, estamos aqui meio arranjados, mas tudo para participar de uma live, não é mesmo? Claro, pô. Com certeza. E bem, Janderson, acho que ninguém melhor do que você mesmo para se apresentar aí. Pode se apresentar para o nosso público. O Janderson, ele é cientista de dados. Ele é várias coisas. E aí, a gente vai bater um papo profundo sobre a vida dele. Mas, enfim, com a palavra, o próprio. Pode meter bronca. Então, vamos lá. Quem sou eu no rolê? Eu sou alguém que sou bem estranho. Tipo, vocês vão ler minha informação. Ela é toda errada. Mas, assim, é aquelas pessoas que são erradas, mas ajudam no momento certo. Vamos dizer assim. Eu sou formado em técnico em química. Então, quatro anos metido dentro do laboratório. Que, atualmente, não servem para nada. Mas, assim, ajudou na minha formação espiritual, evolutiva, como pessoa. Então, eu saí de casa com 15 anos. Fui morar em Aracruz, no norte do estado. E eu fiz quatro anos de química lá. E depois eu fui... Cara, queria fazer faculdade. E passei para a UNB e para a UF, a Federal Fluminense. E o meu critério de escolha foi. Tem praia. Então... Pô, fantástico esse critério. Não, pergunta. Quantas vezes eu fui na praia no Rio de Janeiro? Eu te falo. Dez vezes. Então... É, eu não sei. Mas só de saber que estava ali, já era maravilhoso. Então, eu fiz estudos de mídia. Que é uma graduação que tem lá na Federal Fluminense. Que é uma graduação, assim como eu, muito estranha. Porque... É uma graduação que não tem grade. Então, é... Mas zero, zero, zero grade? Você escolhe todas as matérias que você faz? Ela tem... O primeiro e o segundo semestre, que são de obrigatórias. E o resto você escolhe. Legal. Então, nenhum aluno tem uma formação igual. Isso é muito bizarro. Porque, por exemplo, eu e minha melhor amiga. Ela está se formando na área de cinema. E eu fui para as redes sociais. Então, a gente quase nunca vai fazer matéria juntos. E o interessante é que, tipo... A gente tem... Eu escolhi quatro pilares, vamos dizer assim. De formação. Antropologia, sociologia, computação e estatística. Então... Que legal. E dá para fazer isso. Mesmo na faculdade de estudo de mídia, você consegue pegar computação de pilar. Legal, legal. Tem, tipo... Tem uma grade básica, assim, que pode ter dentro do curso. E tem, tipo, a Banca de Dados 1 e 2, sabe? Uma coisa que nem é oferecido. Não tem professor no departamento. Porque não tem aluno para fazer. Então, a gente faz em outros departamentos. Mas, assim... A formação é bem interessante. Então, tem todo mundo diferente. Você encontra gente do curso em qualquer lugar que você vai. E é um curso novo. Tem dez anos e tal. E... Cara, dentro do curso eu tive uma... Uma chance, assim, bem de ouro de... De... De fazer... De chegar e já com bolsa de pesquisa. Cheguei no Rio e falei... Cara, fui para um professor que... Dava aula de tecnologia da informação. Tipo, a tradicional tecnologia das informações. E... Falei... Eu preciso de uma bolsa de pesquisa. Eu preciso manter no Rio de Janeiro. E ele falou... Cara, vamos criar uma bolsa de pesquisa. Criamos, assim... Na segunda sala de curso eu já tinha um IC. Nossa, que beleza. É, não. Foi tudo muito rápido. É... E eu comecei já estudando memes. Então, ele estava criando... Eu tinha um laboratório já criado. Que era o Polo de Produção e Pesquisa... Polo de Produção e Pesquisa Aplicada em Jogos Eletrônicos e Redes Colaborativas. É, então, é um nome bem grande. A gente chamava de P3 porque facilita. E... Então, dentro do P3, a gente tinha alguns grupos de estudos que eram bem interessantes. Com o Game Club, que era um grupo de estudos de games. Que a gente fazia... Era... Minha graduação tem umas coisas sensações a mais. Então, assistiava games mesmo. Tipo, tinha... A gente tinha eventos todo mês. Tipo, que a gente trazia consuls antigos. Jogos novos. A galera jogava e tal. E eu fazia parte do Meme Club. Que era o grupo de estudos de meme. E foi aí que, tipo, começou toda a minha vida dentro da área de programação. Eu cheguei, cara, num curso de comunicação sem base nenhuma de comunicação. Mas eu tinha alguma coisa de matemática e estatística que eu tinha visto na Química. Então, eu falei, cara... Vai ser legal trabalhar com algo mais quantitativo. Então, vamos lá. E eu comecei a estudar essa área. Então, eu fiquei no Meme Club. E depois a gente criou o Museu de Memes. Que é a primeira experiência de classificação de memes e tal. Quem quiser entrar aí, museodemememes.com.br. Ah, legal. Tem o link aqui. É, então. É um site bem maneiro. Sério. Vocês vão gostar pra caramba. E eu fiquei três anos e meio trabalhando com memes. Nossa senhora! É, então... Cara, e me deram... Foi muito legal, porque no segundo ano me deram a bolsa de pesquisa. Assim... Descubra como ganhar dinheiro com memes. Caraca! Essa é a problemática da pesquisa. Era muito maneiro. E a gente conseguiu. Conseguiu. A gente fez a consultoria e tal. Então, foi bem legal. E aí, como é que é que ganha dinheiro com memes? Pô, bacana isso daí, cara. O que é que tem que fazer? Você vendeu pra Globo isso daí? Aí, agora o Big Brother bomba? Porque os caras sabem ganhar dinheiro com memes. Caraca! Exatamente. Olha só. Nossa, cara. Pô, mas eu não quero atravessar os assuntos aqui. Eu vou... Eu vou... Eu vou te fazer... Eu vou fazer um comentário primeiro, que é o seguinte. O Atos... Engraçado esse caminho da química. Porque o Atos também veio da química. E depois foi pra estatística. É muito louco, né? Como... Quer dizer, pra estatística, a ciência de dados, essas coisas assim. É muito louco como tem um caminho, né? Que é meio frequente. Principalmente vejo alguém da biologia, sei lá, que veio pra cá. Enfim. Então, e eu vou fazer estatística? Eu já cortei 600 horas de estatística. Vou começar a estatística no segundo semestre agora. Então, já... Parabéns! É, entendeu? Vou ter tempo pra isso? Não sei. Mas, assim, estamos ali. Ah, claro. Mas você vai fazer a graduação? Sim, graduação. E o PIC? Tá animado? A gente já falou sobre isso, né, Fernando? Não, então, eu tenho que terminar... Antes de começar, eu tenho que escrever a minha dissertação. Ah, sim, claro. Ah, com certeza. Esse, porém. Mas, assim, eu acho que vai dar. Encontrei um problema de pesquisa legal. Estou trabalhando nisso. Então, acho que rola. Mas, aí, tipo, voltando. Eu fiquei três anos e meio com o Emmy, trabalhando e tal. E depois disso, eu não desentendi com o meu orientador e acabei, cara, eu vou... É, são as coisas que acontecem, né? Óbvio. E... Porque eu sempre trabalhei... Academia. É, eu fiz IC, mas eu trabalhava também. Eu fiz IC, mas eu trabalhava, é ótimo isso. É, eu fiz IC, mas eu fazia estágio também. É, então, eu sou pior que o Július, cara. Eu tenho três, quatro empregos. É... E eu trabalhava, e, tipo, dava conflito e tal. Aí, eu não conseguia entregar. Sempre tem. Porque eu não sabia. Claro, claro, claro. E eu acabei saindo. E depois eu fui pesquisar outra coisa que eu fiquei apaixonado. Que é sobre fake science. Como utilizar a questão de ciência fake. Como você pode atuar nesse campo. É muito legal. E foi muito interessante, porque eu encontrei uma orientadora que queria mudar de tema também dela. Então, tipo, ela pós-doc já falou, não estou gostando mais do meu tema, quero mudar. E a gente mudou para a mesma coisa. A gente começou a citar a mesma coisa. Então, ela já, com doutora e tal, ela fez fós-doc em jogos pervasivos. E perguntei o que é isso. Não sei. Mas... Ué? Mas ela estudava isso. E... Então, a gente conseguiu estudar junto, cara. Então, hoje a gente está trabalhando. Trabalho junto até hoje. É a pessoa que fica mais público-artigo com ela. E na minha graduação, tipo, cara, eu estudei isso. Ah, vocês terem uma noção. De como... Eu gosto muito do meu curso, então eu exalto bem ele. A gente tem algumas matérias que são bem loucas. Do tipo... Mídia e pornografia. É um tipo de disciplina que você realmente entra na sala e está o Pornhub aberto. Tô louco. Esse tipo de matéria existe. A gente... Cara, eles... Tinha uma aula que eu fiquei muito impactado. Que era sobre fetiches. Sabe? Porque as pessoas estavam fetiches. Era muito maneiro. E, assim, a gente usava isso, por exemplo, pra entender cookies. Tipo, como rastreio com cookies e tal. Do usuário. Tinha várias coisas, cara. Pornografia. Eu trabalhei... Como eu falei, tipo, na minha formação. Eu tenho uma formação muito boa de antropologia e sociologia. Acho que eu fiz umas... Cara, umas oito ou nove matérias de antropologia. Estudando comunidades. Então... E tudo na graduação, isso aí. Tudo na graduação. Tudo na graduação, cara. Fiz muita coisa na graduação. Ó, um... É... Uma coisa maneira, cara. Eu sempre gosto de contar esse caso. De um estudo que a gente fez. Que tem um grupo no Facebook. Que ele tem uma máxima. Que é se tem GIF ou foto, tem vídeo. Então, esse grupo, ele é basicamente usado para colaboração em pornografia. Ou seja, as pessoas jogam uma foto ou um GIF de uma cena pornô. E as outras pessoas descobrem de onde é aquele filme. Mandam um link do filme e tal. É um link realmente de colaboração pra encontrar um filme pornô. Então, eu fiquei três meses estudando como as pessoas interagem nesse grupo. Como que se dá, por exemplo, autoridade. Quem é autoridade dentro de um grupo desses? É a pessoa que tem maior quantidade de vídeos, por exemplo? É a pessoa que responde primeiro e tal? Então, no final, cara. Eu mapeei um drive com mais de 5 mil filmes pornôs separados por produtor e ator. Nossa senhora, cara. O que é isso, cara? Cara, é muito... Alguém comentou a cara da Bia. Gente, eu sou antipornografia. Aí eu tô vendo no chat as pessoas falando. Queria estar nessa matéria. E eu tô, tipo, chocada passada. Continua aí, pode falar. Mas tem muitas matérias. Essa matéria é maravilhosa. Mas tem muitas matérias legais. Será que vocês vão gostar? Cara, tem uma de teoria do pop. Teoria do funk. Tem teoria do funk. Olha só. É. É bem legal. Cara, que bacana. Assim, aqui... Eu até conheço. Você conhece alguma outra graduação que você já está tão... Eu conheço algumas, mas enfim. Você conhece outra graduação que você já está tão aberta, assim, Bia? Quanto a essa que ele está mencionando? Não, eu tô passada chocada. Achei muito interessante. O máximo, lá na EASH, na Escola de Arte, Ciências e Humanidades, a gente também tem esse primeiro ano em conjunto. Só que aí, em cada curso, depois, a gente vai fazendo diferente. E a coisa mais diferente que eu tive lá na USP foi uma disciplina que era sobre rock e ficção científica. Então, a gente também ficava só vendo filme de ficção científica, discutindo, ouvindo rock, relacionando o rock com a ficção científica. E eu ficava assim, gente, que matéria away. E aí, agora, o meu Anderson falou, a EASH tá tranquila, é de boa. Ah, é que os caras estudam mídia, né? Assim, realmente, é uma indústria... Eu vou te falar que a minha escola era bem aberta também. Aí eu tinha que fazer um trabalho sobre indústria cultural, uma vez. Aí eu fiz sobre pornografia, porque, assim, é uma indústria bilionária e tal. Enfim, na época eu fui muito louco. A gente não tinha maturidade pra fazer o suficiente. Os adolescentes lendo Foucault, tá ligado? Tipo, cara, não deu muito certo, mas enfim, foi interessante. Mas eu ia falar que a gente até tem algumas coisas. A UFABC, aqui em São Paulo, em São Paulo, no Estado, né? Ela também tem essa coisa. Você faz dois anos de ciclo básico, aí tem o bacharelado em Humanidades e Ciência e Tecnologia. E depois você faz dois anos que, tipo assim, duas pessoas nunca vão ter a mesma graduação igual, né? Nunca fizeram as matéria. O que é muito bacana. Os Ciências Moleculares, aqui na USP, também tem alguma coisa nesse sentido. Mas, cara, é muito louco, né? Ter, tipo, um ciclão, assim, de humanas que você pode aprender. E até de exato, assim, você pode aprender o que você quiser. Você aprende banco de dados, etnografia, tá ligado? Você sai um baita do ornitorrinho. Cara, eu acho que você deve ser a pessoa com a formação mais completa, assim, que eu já vi, assim. Pelo menos a formação básica, né? Mais completa que eu já vi. É, então, eu sempre falo, tipo, eu sou um generalista, porque, tipo, eu sou uma pessoa que eu consigo estar em muitas áreas. E tem, aí tinha a questão, tipo, eu preciso me aprofundar em algumas coisas. Então, tem coisas que, para pessoas que são da computação, por exemplo, é muito básico. Mas, como a minha formação, ela toda, toda cheia de gueri-gueri, me falta. Então, que eu tenho que correr atrás. Então, a gente faz especialização, faz mestrado para tentar tapar esses buracos. E, aí, tipo, graduação, cara, da sua maneira. Eu coloquei aqui para vocês, ô, Fernando, depois a grade do curso. Depois vocês dão uma olhada lá, bem maneira. Boa, eu até coloquei no chat aqui, para quem quiser seguir, trilhar os seus passos. Já tem onde começar. É, indico, é um bom curso. É não só pela, é um curso de formação de pessoas. Porque, eu sempre tenho isso, tipo, mais de formação de skill técnica. Para mim, a graduação é de formação de pensamento. Porque, cara, é o que eu sou hoje. Eu não sou uma pessoa que é super técnica, mas eu sei perguntar os porquês. Então, para mim, isso é muito mais importante do que... Cara, você vai montar um BD, sabe? Tem os porquês que você tem que fazer antes de montar ele. Claro, claro. Então, eu estou nessa vibe aí. E, então, fiquei em graduação, cinco anos, foi um ano a mais? Foi um ano a mais. Porém, trabalhando e tal, era bem complicado. E quem mora em Niterói, sabe? Você tem que passar a poça todo dia. Então, você tem que ir para o Rio todo dia. Então, algumas duas horinhas por dia, duas ou três horinhas por dia dentro de um ônibus. E é o que é normal. E, cara, graduação, maravilhoso. Fui fazer mestrado. Eu tive que pedir uma liberação da minha orientadora da graduação para poder fazer computação. Porque ela não queria me deixar. Porque, não, você vai ficar comigo. Até o doutorado, entendeu? Então, a gente... Cara, para vocês terem noção, a minha orientadora... Relacionamento abusivo com o orientador, né, velho? Que isso? Ela era maravilhosa. Eu tinha um quarto. Eu tinha um quarto na casa dela. Olha, que beleza. Era. Ela é muito maravilhosa. Está ali entre o que beleza e o... Ela é maravilhosa. As filhas dela me chamam de tio. Então, é... Legal, não. Mas é normal também essa relação com o orientador. Acabar virando uma coisa meio de família, assim. Porque é meio íntimo, né? Intelectualidade é uma coisa meio íntima, né? Então... Não, é. E até, tipo, eu sou meio que... Eu não tenho pessoas na minha família que entendam o que é uma graduação. Que é um mestrado. Então, olha, é sempre para ter alguém que entenda. Cara, conseguir um prêmio de melhor artigo. Para as pessoas que são de fora da academia, não sabem o que é esse tipo de premiação. Então, ela sempre foi a pessoa que me deu gás ali. E no mestrado, eu fui fazer na UFRJ. Eu passei. Não sei como, mas eu passei. É... É sério. Só se estiver ótimo. Está quase... Estou sentindo. Aí, eu passei. E foi muito louco. Porque depois disso entraram várias pessoas da comunicação também. Então, tipo, eu entrei. Uma amiga minha tinha entrado já. Eu entrei. E depois foram entrando. Tipo, agora entrou o meu antigo chefe. Que também era publicitário. E entrou com a computação. Então, é um dos caminhos loucos da vida. E eu estou na UFRJ. Assim, estou é um modo forte de dizer. Visto que eu entrei, bonitinho. Reprovei algumas matérias. Reprovei. Fui jubilado. Fui jubilado. Mas, assim, a minha orientadora me aceitou de volta. Então, eu estou voltando. Ah, pô. É isso aí. O Roberto Carlos, né? Estava lutando. Eu voltei agora para ficar, né? É sempre... Essa é a filosofia. Não. Ela é maravilhosa. Ela me aceitou de volta, ok? E no mestrado, eu estudo... Ah, nem falei que eu estudei meu TCC. Mas, depois, eu falo. No meu mestrado, eu estudo, basicamente, PsyOps. Já ouviram o termo? Sabe o que é? Não. Não, por favor. PsyOps é o que a gente entende como operações psicológicas. É uma... Basicamente, é uma disciplina dentro do currículo das ciências militares. E ele busca como eu possa influenciar um grupo de pessoas ao longo do tempo. Então, como... Sei lá, eu vou dar... Vou exemplificar com... Colocar um exemplo para ficar mais fácil. Em um dos meus trabalhos, eu fiz uma investigação. E dentro dessa investigação, por exemplo, eu fui investigar uma fake news que trazia que dentro da sigla LGBT, a gente teria o P de pedófilos. Então, dentro da comunidade LGBT, seria colocado o P de pedófilos. Iria ficar a sigla LGBT P. É. É estranho. É bizarro. É bizarro. E aí, eu falei, cara... Eu acho que eu já vi essa fake news. Já apareceu na internet. Já? Já apareceu pra mim isso? Nossa, e alguém acredita nessa... Bom, enfim, né? Bom, bom. As pessoas acreditam em várias coisas. Eu vou te dar o plot twist dessa fake news. Ela tá no Brasil e tal. Aí, foi quando eu descobri ela. E eu fui falar, cara, eu quero descobrir a origem disso. E eu fui pesquisando. Eu cheguei até o Reddit em 2016. que um cara fez um post falando eu quero acabar com a comunidade LGBT. Para isso, eu vou fazer uma PsyOps juntando LGBT e pedofilia. E teve esse post no Reddit, teve um no 4chan. Eles começaram a criar banners, contas, associações, sites, páginas do Facebook pra dar embasamento a isso. Então, eles começaram a criar todo um arcabouço pra poder fazer esse fato se tornar mais... Essa questão se tornar mais verídica. E, a partir disso, pequenos sites começaram a fazer notícias e depois grandes sites começaram a fazer notícias. Então, você tem, cara, um post do Independent da Inglaterra falando sobre isso. Ele... É uma questão jornalística? É, eles usaram um psicólogo anônimo dentro do Reddit pra poder... Como se fosse um entrevistado da matéria. Então, tipo, era algo bizarro. Tipo, que isso não passa no primeiro nível de checagem. E... Ok, fizeram. Isso foi em 2016. Até... E começaram, tipo, sites de direita, principalmente, nos Estados Unidos, começaram a falar sobre isso. Começaram a traduzir para outras línguas. Aqui no Brasil, veio pra cá com um site chamado Tradutores de Direita. Então, eles traduziram. Vários pequenos sites começaram a falar sobre... A usar essa notícia, essa história. Até que acabou o Bolsonaro publicando isso no Instagram. Caraca! É. Então, o meu ponto de partida foi a publicação do Bolsonaro. Falei, cara, isso é muito absurdo. Vou pesquisar. E a empresa me deu... Me deu liberdade de poder fazer essa pesquisa. Então, fiquei, cara, as quatro semanas pesquisando sobre isso. A gente fez um dossiê. O meu dossiê tinha cem páginas. E... Exemplificando todo... Cara, quase uma dissertação, sabe? E... Exemplificando todo esse movimento. E a minha... E o meu mestrado, ele é muito sobre isso, sabe? Como o fator temporal está associado à influência. Então, por que a gente está hoje tratando o revisionamento histórico? Sabe? Questão... Sobre o holocausto, sabe? Tem esse tipo de questão que o tempo é um fator muito interessante. E... Dentro da minha estrada, eu procuro entender metodologias que são usadas para esse tipo de questão. Então... O meu problema, basicamente, é que eu encontrei uma rede de sites que simula o YouTube. E... Não é um site. São mais de 300 sites. Que simulam o YouTube. Pegam vídeos automaticamente do YouTube. Embedam nesse site. E dentro desses sites, eles não têm moderação. Então, vídeos que são deletados do YouTube por infligir alguma regra. Por exemplo, vou falar sobre cloroquina. Vou falar sobre outras questões que dentro do YouTube, por ter moderação, são excluídos. Dentro desses sites, eles não são. E eles não são usados. Por exemplo, eu encontrei esse site durante as eleições de 2018. E até hoje, eles estão ativos. Então, eu fico monitorando eles para poder, no final, descobrir como eles fazem isso, sabe? Cara, eu sei que o provedor está... Pode falar. Não, eu ia te perguntar, assim. Então, essencialmente, essa coisa de PsyOps que você explicou, seria alguma coisa assim. Sei lá. Quais são as engrenagens de engenharia social que precisam se mexer para fazer com que uma notícia é completamente falsa. Quer dizer, que faz com que qualquer coisa tenha credibilidade, sim ou não. E aí, você pode falar assim. Ah, bom. Eu quero que esse negócio absurdo aqui vire verdade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o YouTube, que tem credibilidade. Vou criar uma versão falsa do YouTube com os vídeos ao absurdo, que nunca estariam no YouTube, mas falando que isso é verdade. Beleza. Check. Agora, eu vou fazer também, vou botar como se tivesse um médico falando que é verdade isso daí, o negócio da sigla. E aí, você constrói essas checklists aí, esses métodos. Exato. E, por exemplo, entre esses sites, muitos têm exemplos de um que são 80% receitas. Receitas de comida, só que 20% política. Então, eles sempre vão mesclando o que a gente chama de junk content. São conteúdos que são lixo, para esse estudo, por exemplo, mas dão certa credibilidade para o site. Então, por exemplo, os sites, eles tinham a logo realmente igual ao YouTube. Agora, eles pararam de usar. Então, eu tenho certeza que durante as eleições do ano que vem, eles vão voltar com tudo. Nossa, cara. Então, eu vou até pegar uma pergunta aqui, que eu acho que é relevante nesse nosso contexto aqui. que é a seguinte, uma pergunta que a Carol fez, que é o seguinte. Janderson, depois a gente pode falar de dados, Pedro. Você teria dicas para as pessoas ficarem menos suscetíveis à desinformação que chega por todos os canais toda hora? Tipo assim, o que a gente pode fazer para, sei lá, se blindar? Cara, essa é a pergunta de um milhão, né? Que a gente tem um termo da medicina, que agora eu esqueci, mas é sobre inoculação, se eu não me engano. É como você fica resistente a esse tipo de desinformação, de conteúdo. Tipo, eu penso muito que isso perpassa muito sobre um letramento digital. Então, as pessoas têm que compreender, tipo, cara, o que falta hoje é o que a gente tinha antigamente, que era a aula de Internet Explorer, sabe? O que tinha antigamente, que as pessoas faziam como abrir a Internet Explorer. Falta esse tipo de conteúdo de como eu entro na internet. Porque hoje é tudo, a gente entra muito dando os próprios passos. Então, a criança hoje, cara, minha sobrinha tem dois anos, entra vendo vídeo de YouTube e tal. Então, esse tipo de coisa para ela, ela recebe sem muito filtro. E recebe, sabe? Não tem até... Ter um discernimento sobre o que é falso e o que não é, depende de experiência. Porque a gente tem sites, por exemplo, que são usados atualmente, cara. Eu vejo amigos que são jornalistas usando esses tipos de sites. Que são sites que já compartilharam fake news, mas são usados, sabe? Então, exemplo clássico. Se o site corrobora a minha opinião, eu vou usar ele. Então, não importa se ele tem um histórico já de compartilhar fake news. Então, isso a gente fala, tipo, em todo viés político. Então, a gente tem esse tipo de conteúdo, não importa o viés. Então, cara, é a pergunta de um milhão. E, assim, eu não tenho resposta para isso. E eu acho... Não, eu sou sincero quanto a isso. É uma questão que é muito maior do que a minha pesquisa. E eu sei que tem muito mais gente que estuda exatamente isso, sabe? Como você se blindar para esse tipo de questão. Nossa, eu sei vocês, mas isso me desespera um pouco. Desespera, não? Desespera um pouco, não, Bia? Tipo assim, a gente está falando com o maior especialista aqui. Aí a gente pergunta para ele, e aí? Como se protege? Ele fala, puta, cara, não sei. É, tipo, eu sou tipo a pessoa que fala quando não conhece algo. Porque eu sei que tem gente que conhece mais. E dá espaço para discussão. Eu não sou o centro da verdade enquanto pesquisador. Então, é isso. E, assim, estamos abertos. Porque, tipo, a gente está em uma estrutura que a cada dia evolui. Então, um tipo de metodologia que eu falo hoje. Cara, você segue isso daqui para não ser pego por um site de desinformação. No dia seguinte, eles veem isso. Tá, ele falou isso. Então, a gente vai mudar. E é isso. É um tipo de conhecimento que ele é vivo, praticamente. Você tem que ter experiência para saber o que está acontecendo. Para poder se blindar. Puxa vida, hein? Desesperador, né? É o que é a vida, né, cara? Não, mas tudo bem. Ah, vamos falar de ciência de dados. Cara, pela sua história que você contou, eu entendi, então, que você sempre foi meio nerd, assim, né? Tipo assim, esse seu relato, inclusive, de... Ah, pô, na segunda semana eu tinha uma bolsa já. É inacreditável. Mas, Fernando, uma dúvida. Janderson, já terminou sua trajetória? Ou a gente te cortou na metade? Nada. Tem muita coisa. Olha, o que eu tenho de babado nessa vida, de trabalhar nessa interface entre computação e comunicação, você não tem noção das coisas que eu já passei. Mas, pergunta aí, ó, Bia, que você ia perguntar? Não, não. Eu ia perguntar se você terminou a questão da trajetória acadêmica e de trabalho. Não, então, eu estou fazendo especialização. Então... Mas ela é mestrada. Ouça. Eu estou fazendo os dois. Eu estou fazendo os três. Chocada. É, eu tenho. Coragem. Não tenho, entendeu? É... E eu faço especialização no TFPR, na área de ciência de dados mesmo. Então, é bem legal, porque me tapa muitos buracos que eu tenho da minha formação, por exemplo, que eu não consegui ser uma pessoa focada, cara. Vai me pedir para montar um NoSQL belezinha 100%? É, então eu vou sim, mas assim, não é 100%. Então, é um tipo de formação que me ajuda nesse tipo de... A coisa mais técnica mesmo, assim. Tanto de computação, quanto até a parte matemática também, assim, de estatística, tudo. Exato. Então, eu quero fazer estatística para isso, sabe? É um curso que me dá super tesão, cara. Eu ia para o departamento de estatística, assim, caralho, esse pessoal é muito inteligente, velho. Então... É o que eu quero muito fazer, então eu estou nisso. E, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender, então, gostar de estudar. Eu não sei se eu saberia viver só trabalhando. Uhum, uhum. De... Identificação total. Uhum. Tem. Não, o trabalho das 9h06 com o chefe e tal. Ah, pô, faz aqui o PowerPoint. Aí você vai lá, faz o PowerPoint. Não dá, né? Não, nada contra isso, gente. Nada também. Não, não, claro. Com certeza. Não, é legal. Não, o perfil. Não, é nosso perfil. É, isso, é, exato, exato, exato. Não, eu acho que é bom, assim, tem, eu oscilo entre querer muito isso e não querer isso, né? Enfim. É, e tem muito das coisas que, tipo, eu vejo que a ponta de lança quase sempre é a academia. Então, é gente que está pensando ciência que não necessariamente precisa ser aplicada, precisa aplicar em algo, mas, tipo, é uma ciência que pode ser usada por alguém. Então, quem sabe, esse é alguém que eu vou trazer da academia para o mercado, sabe? Então, eu tenho, eu tenho, eu tenho muito esse dilema de ser a pessoa que traz a academia para dentro do mercado. Aí, aí, tipo, na academia foi isso. Estamos aí escrevendo artigos, coletando os dados de YouTube, de YouTube, Twitter, Twitter, maravilhoso, amo os povos. É, e aí, cara, de mercado, assim, eu já trabalhei com mídia programática, eu já fui, já fui estagiário, cara, eu fui estagiário da Domino's, Espoleto e Cone. Nossa, olha. É a mesma empresa. É tudo a mesma empresa? É. A Domino's é de pizza, Espoleto e de macarrão, e Cone era um negócio de temaki, né? Que tinha... Veio até para São Paulo. Cara, eu adorava, tinha um... Bom, não importa. Não, e... E aí, como é que você fazia o que lá? Era... Eu era BI, mas, assim, eu era a pessoa de dados. Tipo, não era BI porque, tipo, a área era toda de comunicação e tinha eu de dados. Porque eu também era de comunicação e tal. Então, eu ficava nessa, cara, analytics, tinha para colocar e tal. A questão mais de dados dentro da comunicação era muito eu que fazia. E dentro dessa empresa era muito legal porque é um fato muito interessante que eu sempre... Eu amo esse fato. Para você entrar lá, você tem que trabalhar nas lojas. E eu fiquei, tipo, três semanas fazendo comida japonesa na loja. Tipo, trabalhando na loja mesmo. E qualquer pessoa. Pessoa que trabalha na área de TI e pessoa que... De estagiária, assim, todo mundo tinha que passar nessa parte de um mês de ficar fazendo comida. Estão fazendo pizza, estando lá a pessoa dos poletos. Então, sempre eu encontrei a pessoa trabalhando na loja, assim. Porque a gente sabe o que a falta de um queijo que não foi comprado pela logística impacta na loja. Então, é muito maneiro. E aí, cara, trabalhei lá. Fiquei um ano lá. Experiência bem maneira, estágio lá. E depois disso, eu fui trabalhar no Colab. O Colab é o Laboratório de Inteligência de Dados e Mídia da Coca. Então, ele fica dentro da Macam, que é uma agência que fica do lado da Coca-Cola no Rio de Janeiro. Quem vai no Rio, lá em Botafogo, vê o prédio da Coca e tal. Bonitão. Então, ótimo lugar. Você tem Coca-Cola de graça. É ótimo. É ótimo. Para diabetes, é ótimo também, né? Cara, trabalhando na Domino's, era horrível. Porque eu encorretei 12 quilos em três meses. Onde eu mando o currículo? Porque eu trabalhava do lado de um cara de pesquisa e desenvolvimento. Então, ele fazia as pizzas assim. Prova! Nossa, cara de maravilha, velho! Tinha desconto. Então, nossa, era horrível. Aí, ok. Fui trabalhando na Coca. Fiquei lá um ano também. E eu ficava numa equipe de social listening. Então, a gente pegava todos os dados de monitoramento. E que, para mim, era muito interessante. Porque eu já trabalhava com isso na academia. Então, tipo, cara, eu trabalho com dados de Twitter desde 2014. Então, entender comportamento de usuários já era algo muito... Já estava no meu sangue ali. E o que ficou ainda mais evidente ao longo do tempo. E então, eu fiquei ali trabalhando, cara. A gente fez campanhas que eram muito maneiras. Que eu conseguia unir a minha formação de graduação. Por exemplo, a gente tinha... Aquela campanha que tinha as latinhas com a Anitta, Pabllo Vittar, Luan Santana... Aquilo ali foi um resultado de um estudo que a gente fez. Então, entendendo como fã-clube se organiza. Então, teve toda a questão de dados, de compreender o funcionamento de um fã-clube. Tipo, em dados mesmo, sabe? Tipo, é quase igual aquele de pornografia. Quem é a autoridade no meio? Como a gente mede a questão da autoridade no meio? E entendendo como eles se relacionam? A geografia da informação, por onde a informação, ela percorre dentro de um fã-clube. E isso foi um dos entregáveis dentro desse estudo que virou essa campanha. Então, tipo, é algo que eu consigo unir dados e estudo de comportamento. E foi isso. Fiquei esse ano lá. Foi bem maneiro. E depois eu fui trabalhar na DAP. Na FGV-DAP. Que é a Diretoria de Análise de Política Pública. Da FGV. E, assim, foi um lugar que a gente ia pra chorar no banheiro. Porque eu trabalhava com eleições. Então, não era o lugar em si, mas era com o que a gente trabalhava. Então, cara, eu fiquei lá durante o período das eleições de 2018. Então, acontecia algum fato assim. Meu Deus do céu, vai dar errado. Aí a gente ia pro banheiro chorar. Então, foi um lugar que eu aprendi pra caramba. Então, Danilo, que agora faz... Ela faz o meu chefe e agora faz mestrado junto comigo. Então, foi um lugar, tipo... Cara, o Bolsonaro levou a facada. Eu lembro até hoje. No dia 6, às 4h34. E eu estava saindo pra ir pra casa. Porque dia 7 era feriado. 7 de setembro. E, assim, aí eu saindo, chegando na porta. Volta e fica trabalhando até tardão. No outro dia, chega cedo, sozinho, no trabalho. Porque precisa coletar os dados e tal. Puxa vida. E aí, você trabalhava com dados de rede mesmo, né? Então, você via, assim... Você tiver que fazer aquelas análises de sentimento. Algumas coisas assim. Pra ver como é que tá o apoio de várias figuras políticas importantes da época e tudo, né? É, a gente trabalhava com redes complexas. A gente trabalhava com grafos. Ah, tá. E... É, pra tentar entender o comportamento político que esses grafos mostrava pra gente. Então, era... A gente usava as estatísticas que a gente tinha de redes complexas com o entendimento do comportamento do Twitter. Então, que era uma visão muito de... Uma visão humana dos dados. E tinha muito de... Da gente pegar, por exemplo, eu trabalhava com as pessoas que eram da estatística e que... Pra eles, o resultado era um número. E... Pra mim, aquele número expressava um comportamento. Então, tinha essa a diferença que a gente complementava em entregar um trabalho completo. Porque tinha... Multidisciplinar, né? Exato, cara. Na minha equipe, tinha eu de mídia, meu chefe, que era publicitário. Tinha duas estatísticas e um matemático. Então, tipo, a gente era bem... Tinha uma visão ali do todo ali de entender dados de comunicação. E... A gente ficou... Eu fiquei um ano ali. Aí, depois que passou as eleições, a gente... Eu acabei indo pra outra empresa. Que também... Minha vida sempre foi pautada por dados de redes sociais. E eu fui estudar numa startup que estudava dados de cultura. Pra entender, por exemplo, um país ou uma marca através da cultura de redes sociais desse país. Então, sei lá, um banco X tá abrindo filiais em outros três países. Sei lá, México, Argentina e Colômbia. Quais tópicos da cultura, baseada nos dados daquele país, que a empresa deve tocar pra poder entrar nesse país muito mais fácil? Olha só. E, então, você tinha... Por exemplo, sei lá, você vai falar de games pro pessoal da Colômbia. Mas você vai falar sobre receitas culinárias pro México. Então, como você sabe quais pontos que são mais relevantes dentro daquela cultura pra poder você investir melhor o seu dinheiro? Uhum. E, então, tinha todo esse trabalho de pegar esses dados, fazer extração, tratamento. E dar pra equipe de criativos falando, cara, a partir disso, crie as campanhas. Uhum. Então, eu fiquei nessa empresa e era muito legal porque eu tinha a cada dois... Era uma consultoria, então, a cada duas semanas eu tinha clientes novos. E, então, tipo, eu fiz mais de 20 projetos pra clientes gigantes. Olha só, super dinâmico, né? É, então, sei lá, pros Estados Unidos, pra Coreia, pra América Latina, pro Brasil. Então, tinha sempre muito disso de mostrar a cultura pra essas empresas que estão entrando. Então, estão entrando na localidade. E, depois disso, eu fui trabalhar onde? Depois disso, eu saí, cara, eu saí porque uma questão que bateu muito, isso que a gente tinha falado mais cedo, eu fui pra uma área de dados que eles tinham problemas em reconhecer skills que não eram 100% da computação. Então, a equipe de dados era formada, basicamente, por pessoas da computação e entender que, tipo, aqueles números são comportamentos era bem complicado. Então, eu tentava mostrar isso, mas era algo que a equipe barrava. Então, a equipe toda tinha formado de homens héteros. Então, aquele problema sempre que pessoas gays passam. E aí, cara, foi assim, falei, não dá, pedi demissão e fui viajar, cara. Eu passei dois meses viajando, assim. Puxa vida. Foda-se. Eu cheguei no Brasil com 50 reais que eu tinha na carteira. 50 reais só. Tinha que pagar aluguel, tinha que pagar um monte de coisa. Ah, foda-se. Eu viajei. Caraca. Não. Gente. E aí? Caraca, cara. Esse truque aí, eu quero saber como é que você fez. Não, assim, eu tive que apelar no cheque especial, entendeu? Fui fazendo algumas manobras. Sim, sim, sim. Aí, eu cheguei, fui para São Paulo trabalhar, fazer uns trilas e tal. E falei assim, vou para São Paulo. Vou mudar para São Paulo. Aí, embalei minhas coisas todas, assim. Vou para São Paulo. Isso foi no dia 13. Aí, no dia 16, o que nós temos? 13 de março do ano passado. Dia 16, nós temos o quê? Uma pandemia. O que é do mundo, né? Praticamente. Exato. Então, minhas coisas que estavam embaladas para ir para São Paulo, mudaram de roteiro e vieram para o Espírito Santo. Então, eu continuei trabalhando para uma agência aqui em São Paulo. Mas, eu fui mudar, vim para o Espírito Santo e fui morar na roça, sabe? Num sítiozinho com porcos, galinhas e outros animais, assim. Caramba! E todo mundo que fazia reunião comigo sempre ouvia as galinhas, assim. Era maravilhoso. Que gostoso. Não, e foi bem legal. Aí, tipo, eu estou trabalhando hoje. Eu sou cientista de dados de uma agência. Trabalhando com alguns clientes. Dessa agência. E juntando a minha expertise, cara. De dados e de etnografia, de antropologia. Então, eu sempre fui a pessoa de interface. Entendi. Perfeito. Muito legal. Cara, eu acho bem bacana. E o mundo precisa dessas. É o mundo precisa de todas as pessoas. Dessas também, né? Assim, é interessante destacar o papel que... A cola entre as coisas é fundamental, assim. É super importante. Cara, queria te perguntar, assim. A sua história foi muito... Digamos assim, com uma alta variabilidade, né? Vamos dizer assim. Teve, de fato, várias coisas diferentes que você fez. Tem as tetas em off que eu não posso falar aqui. Por questão de NDA, entendeu? Então... Nossa, se caraca. Então, assim. A variância é 2. Mas, na verdade, é 4. Se você for considerar. Gente, uma mesa de bar eu conto as coisas que vocês quiserem. Entendeu? Então... Meu Deus. É impossível. Mas se você... Depois da pandemia... É, exatamente. Tem que marcar. Todo mundo em São Paulo, vacinar. Mas, se você tiver que me matar depois de me contar, acho que eu não quero saber. Tranquilo. Cara, eu ia perguntar, assim. De fato, você fez muitas coisas variadas, assim e tal. Se você hoje, com o seu conhecimento que você tem hoje. Você pudesse voltar lá pra, sei lá, pro Janderson. Antes de entrar na química, até. Ou depois, vai. Você pode escolher. E fosse dar um conselho, assim. Pensando em todas as pessoas que estão começando e tal. Que, né? Estão dando os seus primeiros passos aí. Que estão assistindo a gente. O que você daria de conselho pra você mesmo? Cara, eu acho que é muito de não se cobrar tanto pelos seus buracos que você tem. Eu acho que me cobrar muito esse tipo de questão me impediu de aprender. Então, fiz um post no LinkedIn mês passado. Tipo, se eu estar no mestrado me impede de aprender. Porque, cara, não tenho tempo de fazer um curso no Coursera, no curso R mesmo. Que eu aproveitei a promoção do Gil do Vigor e entrei em dois. Então, tô ali. Então, não se cobrar a ponto de não deixar você aprender. Porque, cara, são skills diferentes. São habilidades diferentes. Então, eu tenho um amigo, eu converso muito com ele. Que o cara é da computação. É foda, é especialista e tal. Só que ele tem dificuldade, por exemplo, de conseguir cliente. Pra fazer, por exemplo, quer fazer consultoria. Quer fazer freela. Ele tem dificuldade. Cara, eu não tenho dificuldade. Dificuldade. Então, se... Sei lá, semana aparece duas, três pessoas querendo freela. Então, é saber... Eu tenho uma habilidade de comunicação que eu acho muito interessante. E que casa muito com dados. Então, com a equipe, que é uma equipe de dados, ela casa muito. Porque eu sou a pessoa que olha de fora e faz as perguntas. Então, eu não sou... Eu sempre falo isso em entrevistas e tal. Eu não sou a pessoa especialista em machine learning. Eu não sou a pessoa que vai a fundo dentro das questões. Mas eu sei fazer as perguntas e procuro os porquês. E isso resolve, eu acho que, boa parte dos trabalhos que você começa e depois não sabe o que você queria no final. Claro, com certeza. É, sem pergunta. Tem uma boa pergunta. Até aquela história da Alice, né? Se você não tem um caminho, qualquer caminho serve, né? Essencialmente. Bom, beleza. Acho que é um bom conselho mesmo. De fato, eu gostaria de ter ouvido esse conselho. Conselho para o jovem Janderson. Seria bom para mim também. Cara, tem anotamento na minha agenda. Tipo, é, entendeu? Coisas para dizer para... Cara, tem vários de threads do Twitter. Coisas para falar para o seu eu de 14 anos. Então, você vai ver sempre isso. Essas coisas listadas na minha. Então, me segue no Twitter, aliás. Arroba o Trifenol. Faça o meu, na merchan aí. Boa, boa, gente. Segue o Trifenol. Aproveita e segue a CursoR. Segue o Azeloc. Segue a BAMILS também. Aí já faz um combo. Cara, eu queria ouvir um pouco de você. Assim, você falou bastante sobre... Você falou várias coisas que você fez já, né? Mas eu queria ouvir em particular, assim, sobre como que é o seu dia a dia de ciência de dados trabalhando no mundo da mídia mesmo, né? Assim, que tipo de dado você coleta? Se é você que coleta ou se não é? E para onde que esse dado vai? Se vira um relatório, um modelo, um PowerPoint para a equipe de criativos, que nem você mencionou, enfim. É, isso depende muito. Porque, geralmente, eu trabalho muito com empresas de comunicação ou de tecnologia com um pé na comunicação. E o nível de desenvolvimento dessas empresas ainda é muito baixo. Então, elas preferem, por exemplo, colocar um BI, que é uma pessoa que tem conhecimento de dados e tal, mas ela não segue à frente, tipo, Cara, quero fazer um modelo, quero fazer algo mais avançado. Então, geralmente, não tem. Então, são poucas agências que investem nesse tipo de conhecimento mesmo. Porque é um profissional que não é barato. O cítico de dados não é barato. E vocês podem não saber por não trabalhar em agência. Mas as pessoas pagam mal pra caralho. Então... No mundo da publicidade, você diz? Ou fora das entidades em geral? Muito mal. Na publicidade, eles pagam muito mal. Então... Cara, você tem uma PJtização na área da comunicação que é bizarra. Então, vamos fazer PJtota, porque é mais barato pra empresa. Então, cara, com essa empresa, todo mundo é PJtota. Então... O nível... E aí entra um outro ponto, cara. As pessoas não ficam nessa empresa até o ponto que o conhecimento é disseminado. Então, você acaba tendo uma variabilidade muito grande de pessoas ali que o conhecimento vai e não fica com ninguém. E todo o conhecimento é meio descartável, né? Tipo assim, tudo tem que fazer de novo, do zero, todas as coisas sempre e todos os projetos. Exato. É isso, é isso. Tudo sempre muda e todo mundo não tem referência. Então, na área da comunicação tem esse problema que não se investe em conhecimento. E... Então, tem essa questão. Sua pergunta, repete. Eu dei o tilt aqui. Você queria saber, Edu? Eu esqueci também. Ah, é. Como é que é isso? Dia a dia. Ah, tá. Dia a dia. Dia a dia. Os dois esqueceram. É. É que o papo vai indo, aí vai abrindo um parênteses, um parênteses dentro do parênteses. Eu tenho uma coisa que... Eu sou uma pessoa de hiperlink. Então, se você for conversando comigo, a conversa vai parar em outro lugar, entendeu? Porque eu sempre abro um parênteses pra alguma coisa. E, cara, dia a dia. O meu dia a dia, ele também é muito nessa interface. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que trabalhar, sei lá. Hoje, por exemplo, eu trabalho pra... Eu faço duas consultorias. Pra agência que eu trabalho normalmente. E pra um outro projeto. Então, um, eu sou muito focado em questão de visualização de dados. Então, cara, tem... Trabalho principalmente com dados de mídia. A empresa tá investindo, a mídia pagando todo mundo. Só que quer saber, tipo, como é que tá sendo isso. Se tá perdendo dinheiro ou não. Então, trabalho com essa parte muito voltada ao entendimento de gasto de mídia. Investimento em mídia. No outro lado, eu trabalho... Cara... Por exemplo, eu fiz uma etnografia. Uma etnografia. Então, eu acabei de entregar um dia até de férias. Então, a empresa queria entender quem são as pessoas que interagem com ela em redes sociais. Tipo, não é pegar um relatório e apresentar um relatório que tira do Facebook e tal. Não. A gente pegou a totalidade de pessoas que interagiu com essa marca no último ano. Sei lá. Foram 300 mil pessoas. A gente fez um recorte disso. Fez uma classificação dessas pessoas. Entendendo o perfil dessas pessoas. E classificou ela em 7, 8 perfis. Que aí, por exemplo, agora as campanhas de publicidade ou de produtos. São criados e pensados nesses perfis. Então, cara. Como eu vou trabalhar com o perfil mais velho? Então, quais são os produtos da marca que eu trabalho? Que se adequam a esse perfil? Então, eu faço muito trabalho. Eu faço um trabalho de como gastar melhor o seu dinheiro. Acho que é muito isso. De as pessoas saberem se está sendo bem gasto e como gastar melhor. Então, aí, cara. Hoje, o trabalho... Cara, que essa é um dashboard. É uma coisa que eu faço pra caramba. Então, o dashboard a gente faz uns dois por semana. Não é em Shine, infelizmente. Porque, né? Queria que fosse. Que a gente tem mais... E por que vocês usam o que lá? O que é o qualquer stack pra fazer? Tablo, Data Studio. Então, são ferramentas em que... Ela é muito mais user-friendly. Então, as pessoas... Claro, sim. Nesse contexto de alta rotatividade, né? Tem que... Exato. E a gente tem que dar autonomia também pras pessoas. Porque se for ficar tudo comigo... Como se for... Eu sou sempre o cara de dados. Então, se ficar tudo comigo, eu não faço outra coisa. A não ser manutenção de dashboard e coisas do tipo. Então, eu preciso dar autonomia a outras pessoas. A gente acaba indo por um caminho mais fácil pra que todo mundo consiga... É um nivelamento, vamos dizer assim. Pra que todo mundo consiga fazer. E você é o cara dos dados? Ou tem uma... Um grupo lá que trabalha com você, com outras pessoas? Eu sou o cara dos dados. Eu quero ser o cara dos dados. Tem a reunião que vai ter o criativo, sei lá. Outra pessoa que faz outra coisa. E você representando os dados. Ou vai ter uma equipezinha. Sim. Eu sempre falo que eu sou o guardião da metodologia. Porque... As pessoas inventam muita coisa. Mas a gente tem que... O nível do inventar e o do... Isso é factível. Isso é possível de ser criado. Então, eu sou essa pessoa que traz o pé no chão. Boa. Não, faz sentido. Ah, acontece direto isso. Gente, o papo está gostoso. Mas eu acho que é uma hora de deixar ele mais gostoso com uma brincadeira. Vamos... Chegou a hora do Gas and Correlation. Vamos brincar? Vamos. Vamos lá. Não, não fica não. Não fica não. Está tranquilo. Vou... Vou... Vou abrir aqui o Gas and Correlation. E aí... Enfim. Só retomando as regras, até para quem está nos assistindo agora. O Gas and Correlation é um joguinho que aparece em uma nuvem de pontos. X contra Y. E você precisa dizer qual que é a correlação entre aqueles dados. Entre 0 e 1. Só tem essas possibilidades. 0 é uma nuvem completamente louca. E 1 é se os dados estiverem perfeitamente alinhados. E aí... Nós temos aqui... Uma modalidade diferente do Gas and Correlation. Que é a seguinte. O Gas and Correlation normal vai até 50 pontos. Só que, Janderson, isso é uma coisa que a gente não tinha te falado. Se você estiver muito na dúvida... Você pode fazer uma consulta ao nosso Random Forest Humano. Você pode perguntar para o chat o que eles acham. Qual que é a correlação. Aí vai aparecer um monte de número lá. Aí, se você quiser pegar a média. Pegar o primeiro. Whatever. O que você quiser pegar. Você pode. Você vai ter uma... Ignorar também. Mas me falaram que o Júlio é viciado nesse jogo? O Júlio é. Ah, Júlio. Então, seja parcimonioso. O Júlio... Não sei se ele está no chat ainda. Ele estava mais cedo. Seja parcimonioso aí. Não é para acertar direitinho. O Júlio não vale. É café com leite. Então, vamos começar aqui, Janderson. Ó, vou botar aqui na tela cheia. Espera aí. Pronto. Aí você pode dar seu chute. Aí, quando você quiser usar o Random Forest Humano, fala também. Tá, vamos lá. Eu chutaria ali um... Um... Porra? Um 0,45. Sei lá. Próximo. Ok, ok. Era 0,29. Mas tudo bem. Essa aqui é realmente difícil. O Júlio está aqui. Ó, a Carol, ela colocou 0,73. Então, tipo, eu fui um pouco menos, ó. Nossa, sim. Vamos lá, Carol. Vamos nós dois aqui. Nossa, cara. Está saindo os muito difíceis para você, cara. Mas beleza. Vamos lá. Eu não sei quanto que é isso aqui. Cara, eu colocaria um 0,35. Acho que é um bom chute. Caraca. Meu Deus. Cara. Ah, não. Tá, beleza. Chegou lá. Gente. Quer dizer, ou se pode pedir o Rando Faro de Mano. O Rafael, na semana passada, ele estava nessa situação aqui. Ele tinha feito pouquinho ponto. Aí, ele estava na última vida e decidiu não arriscar. Acho que é uma estratégia, né? Ah, é. Estou na última vida. Não tinha pego nisso, né? Tá, vamos lá. Vou pedir aqui ajuda os universitários. Ou o doutorandos. Júlio, vai. Dê um chute aí. O Fernando também. O Fernando é muito bom. Não, o Fernando fez 10 pontos. Eu não. Eu não. Estou aqui. O Fernando falou 0,66 e o Júlio, 0,33. Não confia no Júlio. Isso é golpe. A Renata foi ali 0,45. Talvez seja 0,55 ali. Vou chutar ali o 0,52. Vai. Aê! Boa! Ganhou até uma vida. Ufa! Beleza. Vamos para o próximo. Pois aí. Nossa, velho. Cara, toda semana a gente reclama que está fácil. Aí, acho que dessa vez... Pô, gente. Isso é na minha vez. Boa. Sei lá, um 0,30? Tá. Eu acho que a culpa é de... Não, percebi que faz sentido. Mas esse ponto aqui provavelmente está tendo um super efeito, sabia? Eu acho. Se a gente tirasse ele, acho que dava outro número. Mas beleza. A Carol chuta o mesmo em todos. O modelo da Carol é o modelo na Iva. Oh, Deus. Caraca, esse está difícil também. Não está vindo tão fácil, não, gente? Não está alinhadinho, bonitinho. Nossa, velho. Realmente é bem difícil isso. Caraca, cara. Cara, eu acho que assim, ó... Eu acho que está difícil. Chet, vocês aceitam? A gente vai te dar o direito de pular um, vai. Que nem no Show do Milhão. Aí você pode escolher. Se você pula esse, é o próximo. Porque realmente está foda. Mas dá para pular? Ah, gente, não, não dá. É, então. É isso, ele perde vida, não é? É que, coitado, ele fez cinco pontos só, velho. Está vindo uns negócios super difíceis. Tá bom, beleza também. A gente pode dar mais uma chance de random forest humano. Pode ser, pode ser. Pode ser. Quer outro? Se quiser outro, pode pegar. Não, o Atos está falando que esse é o mais difícil que ele já viu. Entendeu? Então... Gente... Pô, cara, eu não sei nem o que você faz. Se você pede um random forest... Porque se você fizer um random forest, a média vai dar tipo 50%, tá ligado? Porque é muito difícil. Aqui deu NA. Não, não. Muito bom. Não, era number. É. E agora? 0,3 o Atos falou. A Carol, 0,73. E o Atos... Eu acho que a Carol... Eu sabia que eu acho que é possível que a Carol esteja certa? Eu acho que deve ser 0,7, 0,6, alguma coisa assim. Tá, eu coloquei 0,67. É, não foi, gente. Não foi dessa vez, Anderson. Eu coloquei 42. Eu sou ruim, eu sou ruim. Não, cara, estava realmente muito difícil. Tipo, muito difícil mesmo. Muito difícil mesmo. Ó, a gente pode jogar mais uma. Essa aqui foi a Vera. Essa aqui vai para o ranking oficial. Mas a gente pode jogar mais uma. Só pelo esporte. Eu não sabia que tinha ranking. Você vai ficar doado aqui, cara. Eu acho que você conquistou o último lugar. Não foi? Eu acho que sim. Pô, Bia. Está constrangendo o convidado. Peraí, peraí. Eu estou na ponta na ordem inversa. É verdade. Olha só. Eu sou os primeiros, Zé, com certeza. Selo barbo de calhar. Mas, ó, você tirou... O Fernando Barbalho está tirando a coroa da cabeça dele e botando na sua, sabe? O Nego Di botando a coroa na cabeça da Karol Conká. É isso. É essa cena. Eu estou rindo pra caramba, mas eu nunca joguei. E provavelmente ia perder também. Então, Jando, deixa a nós. Cara, eu vou fazer o seguinte... Nada abala a nossa autoestima baixa. É isso. Maravilhoso. Nossa, cara. É sério. Eu estou impressionado com o quão difícil foi isso. Impressionante, velho. Eu nunca tinha visto o tão difícil. É isso, né, cara? Nossa. É muito inconstante, né? A gente tem que fazer o nosso, cara. Que a gente garante que seja sempre, sei lá, fácil, médio, difícil. Uma distribuição bonitinha. Fala isso, porque daqui a pouco o Júlio já cria uma outra live pra fazer. Aí cai essa, entendeu? Ele vai querer fazer uma live pra fazer isso aí. O Júlio é perigoso. O Júlio é perigoso. Bom, esse foi o nosso joguinho. É isso aí. As regras, infelizmente, são essas. Mas tudo bem. Outro dia... A gente vai começar a fazer uma repescagem depois. Porque, de fato, está muito assimétrico. Tem, tipo, a pontuação é, tipo, assim, 100, 100, 50, 16... E Janderson. E Janderson. Porque a gente falou assim, acabou, não dá mais, a gente não aguenta. Acabou, vai acabar lá. Porque senão a galera continuava jogando. O Adrien e o Thelmy Wynne. Os dois são muito bem. Exato. É, cara. Caraca. E é impressionante. Eu sou muito ruim nesse jogo, na moral. É que eu acho que eu joguei num dia, talvez, que ele estivesse com a macaca, que nem esse aqui. Mas, cara... Não, eu vou estudar esse jogo. Então, da próxima vez, eu já chego com ele mais... Cara, mas eu juro que eu acho que não dá. Porque tem umas nuvens. Tipo, essa última nuvem. Eu não quero chutar assim os meios, tá ligado? Que é o que eu tinha que chutar. Só um computador. O Atos fez um computador que joga isso aqui, inclusive. E aí, o computador é bom. O Atos falou que ele é pegada nesse jogo. Obviamente. O computador. É, exato. Ó, o Júlio falando que vai fazer uma... É, challenge accepted. Vai fazer uma... Vai fazer uma coisa. E nem deve ser difícil. Faz depois dessa live. Não quer aí nossa live, tá? Exato. Não faz isso não, Júlio. Eu, ainda bem, só fui convidada pra falar em eventos cheios de gente. Não sobrou tempo pra ser jogada nessa fogueira. Pô, tadinha. A gente até tinha pensado em fazer uma dinâmica. Eu só quero um... Bom, não seja por isso. A gente marca... A gente marca três aí pra você jogar. Nossa. Chamou na chincha. É treta. É treta esse daqui. É treta. Bom, Janderson, mas fala aí. Você... Eu vi que você... Bem, você estudou várias coisas aí ao longo da sua vida. Acho que a sua... A sua cultura geral, assim, é realmente muito... Muito ampla. Mas, o que é que você ainda não tem no seu centro de utilidades? O que é que você gostaria de aprender aí em 2021? Cara... Eu tenho muita coisa que eu ainda não sei, tipo, de machine learning. Então, tipo, é uma coisa que é básica, assim. Básica, assim... A gente já tá... É, a gente já tá num nível de... Cara, pessoas da computação que estão estendendo de dados. Assim, é um funil que vai indo. Tão pesado o funil. Mas, assim, cara... Eu quero estudar isso. Porque acho que pode adicionar muito na minha vida. Mas, assim, quando eu falo... Mesmo voltando àquela parte de, tipo... Cara, o que precisa... O que as empresas, por exemplo, de comunicação precisam ter? Primeiro, as duas precisam entender a estatística básica. Porque a galera não se garante em estatística básica. Eu acho que o Fernando caiu. Caiu? Você? Travou... Será que a live toda caiu? Gente, fala no chat aí. Eu falei isso com ele antes de entrar ao vivo. Se ele cair, você ia colocar pra trocar Pabllo Vittar e abrir um karaokê. Vamos! Gente, avisa aí no chat se tá funcionando ou não. Julindo, dá um sinal. Alguém dá um sinal. Será que... Ah! Alguém falou. Eu vou fazer até um print. A galera tá aqui, então vamos continuar conversando. Mas... Coitado, né? Vamos continuar com a coitada. Mas saiu na hora que eu ia fazer o print. Droga. É... Mas então... Depois eu atualizo ele. A galera da comunicação, de agência e tal, precisa sair do básico, que é a estatística descritiva, sabe? Porque... Olha! Mudamos o nosso... Chegou! O que aconteceu com o Fernando? Rapidinho. Opa! E aí, galera? Já que o Fernando caiu, eu voltei. Eu entrei. Eu tava super animado, eu tava querendo entrar nessa live de todo jeito. Aí o Fernando saiu, deu a deixa. Eu... Peguei, peguei. Tomei a frente. Ó, o Barbalho tá falando que o Fernando tá diferente agora. Mudamos, mudamos. É, eu não tava querendo entrar na hora, porque eu tô de roupinha hoje. Não, você nunca esteve tão bonito em uma live. Você é um cabelo, tá maravilhoso. Não sei o que você fez, assim. Tá ótimo. É, não, putz, é... É que eu tive evento com pessoas, mas... Hoje, aí... Aí você arrumou o cabelo. Ótimo, tipo, três lives, se a gente vai bagunçado mesmo. E hoje eu tô aqui com o meu querido... Cara, que brilho, velho. Maravilhoso esse negócio. Amo. Cara, mas você colocou todas as cores mesmo e tal. Foi um investimento colorido, adorei. Foi, foi, foi pra isso. Se o pessoal fala que é pra rodar modelo, é pra jogar CS, não. É pra ter todas as cores aqui mesmo. Você ia falar alguma coisa? Eu te cortei. Eu ia basicamente só falar que eu tava amando a sua história de vida. Eu achei uma coisa incrível, assim. Já sou seu fã desde pequeno. Cara, eu sou um pessoal muito aleatório. Porque, assim, eu... É uma informação inútil, mas eu gosto muito disso. Eu sou campeão brasileiro de jurídica. O que é isso? É uma competição, tipo a BEMEP, só que de jurídica. De questões de direito. Aham. É mesmo? O júri manda seu correio. Olha só. Você conhece? Já ouviu a palavra da juremetria? O júri manda seu correio. É o júri. É... É... E foi, tipo, uma competição que, tipo... Ah, eu volto, ó. E aí, meu amigo? Ah, eu não tô te ouvindo. É. A gente tá falando de coisas aleatórias. Agora tá, né? Agora tá. Voltou, voltou. Dê o toquinho. É... Aí, tipo... É uma competição que a gente tinha que fazer uma... Criar um tratado intergaláctico. então você tinha que o Fernando voltou agora e está não entendendo ele estava falando que ele era campeão de jurídico é, campeão brasileiro de jurídico estudantil você tinha que criar uma forma de resolver uma briga entre três povos diferentes que viviam no mesmo planeta então você tinha que usar o direito terrestre que nós temos aqui para poder resolver esse dilema então quem era dono do que é uma competição muito noiada mas assim, em primeiro lugar primeiro campeão então a minha vida vai nessa de coisas que não tem nada a ver eu já estou lá participando o que vale a experiência e isso mas você estava falando da falta de estatística básica da galera que trabalha nas agências exato a galera, cara sempre tem pessoal a gente quer fazer um machine learning a gente quer fazer as coisas piscarem brilharem e tudo acontecer mas assim mostra um desvio padrão a pessoa fica assim sem saber como reagir sabe então é um avanço que ele não depende apenas das pessoas que são de dados dentro das empresas é preciso do pensamento da empresa evoluir também então é algo que demanda tempo você não consegue fazer isso de um dia para o outro a empresa tem que estar aberta a uma cultura que receba dados e seja pautada por dados então o que você mais tem hoje é pessoas que colocam sei lá oito criativos dentro da sala e falam pare uma campanha rapaziada em que? então é é muito no levanta assim o que está acontecendo aqui? daí que sai as campanhas merda que a gente vê na televisão no twitter entendeu? que não tem alguém para falar gente vamos 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 tirar dez minutos aqui para fazer uma pesquisa no google então é preciso é preciso desse avanço para que a gente cara avance como área e tal tipo e eu quero ser essa ponta de avanço sabe como ajudar essas áreas a crescerem então eu preciso crescer também para crescer junto com essa empresa então tem muito disso boa e isso a gente está ainda naquela naquela então a resposta assim para a sua pergunta de o que você quer aprender principalmente é os machine learning da vida machine learning full estatística full é isso é muito são skills técnicas eu preciso tipo skills de comunicação eu sempre quando eu falo eu falo que tipo eu gosto muito de dividir a área de ciência de dados assim em em três áreas eu acho que tem a parte de computação ali tem a parte de estatística que tem a parte de conhecimento específico então como eu trabalho na comunicação a parte do conhecimento específico meio que eu domino agora tem as outras duas partes que eu preciso que eu preciso aprender assim como eu já vi gente lá que é da estatística foi trabalhar na comunicação que também tem que aprender toda um uma sopa uma sopa de letrinhas novas porque é TRP você tem várias vários nuances dentro da comunicação você tem que aprender eu também estou nessa fase então eu tenho que me abrir para para a área mesmo daí vem a especialização a graduação nova loucura mas estamos aí claro é isso aí tem que botar um monte de coisa no seu prato porque talvez você coma e o que você comer está valendo e você tem você tem questões diferentes porque você consegue pensar coisas que pessoa que é pura de uma área ela não vai não vai não vai se atentar a isso claro claro vai ter um ponto cego exato cara aproveitando isso daí deixa eu te perguntar o que que você o que que você acha que quem trabalha com ciência de dados no geral você já falou a coisa de fazer perguntas mas o que você acha que alguém que trabalha com ciência de dados em geral assim deveria com certeza pegar da área da comunicação se você quiser falar só a coisa das perguntas está valendo mas outras coisas também a pergunta é para isso eu acho que é que é o que eu posso dizer eu tenho assim como eu sou da área eu sou originalmente da comunicação a gente tipo tópicos química ou da química é não estou brincando a comunicação porque a química hoje não lembro mais nada então a gente pô fiz química em 2010 então 2021 então as coisas assim mudaram a química mudou um pouco mudou em 10 anos a química mudou caraca cara olha só que louco quando eu estava na química estava terminando a química eu falei eu quero trabalhar na IUPAC que era aquele órgão internacional que registra a periódica e tal eu quero trabalhar com comunicação na IUPAC porque eu quero trabalhar com química e comunicação olha só adiantou uma porcaria não, nada mas estamos aí coisas que eu acho que a gente tem que aprender é muito o que não fazer porque dentro da comunicação cara tem muito vício e vício e o achismo isso rola demais então a gente tem algo na comunicação que é você tem pessoas centenárias dentro da área então a galera que está lá fazendo campanha desde que o mundo é mundo e que a gente era criança então tem sempre muita certeza e pouca e pouca abertura para dúvida então e até tipo se você questiona esse tipo de coisa você acaba não ou você é muito bem visto porque você é um outsider e traz as questões ou você é o cara chato porque você está atrapalhando a empresa ganhar dinheiro fazendo a coisa que ela faz no feeling e que não tem uma certeza então essa coisa de de não se não se apegar aos vícios de de ir com a sua é isso mostrar tipo ser baseado em dados apesar de que é da área de dados mas uma coisa é você ter o dado ali e outra coisa é você transformar isso em informação então é você levar a informação para a sua discussão então isso é uma coisa que que a comunicação ela peca muito não vou dizer que é todo mundo porque cara você tem 200 milhões de comunicadores então nossa engraçado a Bia frisou muito engraçado velho caraca parece o piripaque do Chaves não sei mas é muito isso coisas coisas de não fazer então se relacionam com a galera porque se você está conversando com a pessoa de comunicação o diálogo é algo é é essencial porque é é muito difícil a comunicação a gente tem tipo cara o número é um número e a gente vai trabalhar em cima desse número mas tem sempre uma área cinza então é 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 um exemplo cara eu estava tratando isso semana passada você não pode chegar na área de comunicação e falar cara não é assim você está errado porque eu tenho dado que prove isso que prova isso é é muito chegar cara vamos vou plantar essa sementinha da dúvida do que sabe se isso daqui acontecesse então é é é muito de de você fazer a pessoa desenvolver o pensamento desenvolver um pensamento mais crítico acho que é isso legal não fantástico cara puta é acho que consigo ver exatamente o que você está falando assim que às vezes as pessoas têm certezas e o dado ele não é a certeza sei lá um balanço dessa certeza pronto né ele é só um indício que você vai ter que contar uma história para sair da certeza chegar em outra coisa ou ao contrário sair da incerteza chegar na incerteza show de bola acho que Júlio você se identifica com essa com essa com essa história que ele contou muito né é a história da nossa faculdade a faculdade a faculdade de estatística e exatas em geral a gente sempre tem essa essas coisas muito de resolução de problemas essa essa mente de cartesiana quase né é essa visão cartesiana e muitas vezes a gente esquece de conversar e as conversas elas trazem muita 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 informação e muitos insights de como a gente deve pensar até modelar os problemas né então eu acho que essa são coisas que eu acho que até hoje por conta da faculdade às vezes eu tenho dificuldade de 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 assimilar nas conversas com pessoas assim então é é esse tipo de 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 super importante inclusive para quem estiver assistindo essa live estiver na graduação no começo assim para já se munir desse tipo de 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 informação para ir trabalhando isso ao longo ao longo do tempo porque é uma coisa é uma coisa construída também em muitas situações Ô Bia deixa eu te fazer uma pergunta isso assim isso que o Júlio falou para mim é a mesma informação que ele né consigo me identificar com de fato a gente foi treinado sei lá para fazer de um jeito e depois acaba na vida tem que fazer de outro mas você tem uma formação de cientista mesmo né tipo o seu negócio é fazer perguntas métodos e aí a técnica é uma coisa que você empilha eu acho tá é uma percepção talvez seja incorreta quando você escuta o Jandre se eu falar isso aí você pensa assim pô queria que os meus colegas tivessem isso ou não ou você pensa assim tipo quanto instante você acha que você está primeiro eu não peguei a história inteira porque eu caí então eu não posso opinar que a minha formação na verdade em gestão ambiental a ideia do gestor ambiental é a gente conseguir conversar com vários temas ser mais multidisciplinar possível então a graduação a gente passa estudando N coisas e nada profundamente então eu não vejo isso como uma 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 formação do jeito que você comentou de cientista por si é uma formação de meu eu trabalhava na prefeitura fazia mapa em reunião fazia banais de dados fazia N coisas que tipo não tinha uma muito que eu faço a galera sai da graduação e fala gente o que eu vou trabalhar o que eu entendo sabe você termina a graduação e não sabe nada profundamente você sabe tudo mas não sabe nada também ao mesmo tempo sim partindo desse panorama o que eu vou fazer aí no mestrado eu falei pô eu gostei da área de recursos hídricos e gostei da área de geoprocessamento aí no meu mestrado eu fiz coisas relacionadas a recursos hídricos e geoprocessamento e misturei lá mas até então a gente acho que é que nem não chega a ser que nem o Janderson porque o do Janderson parece que é meio você fala o que você quer mas gestão ambiental tipo tinha designado o que você quer fazer mas são coisa pra todo lado ativa pra todo lado literalmente olha só entendi então a verdade é que tá todo mundo sempre meio infeliz assim né sempre acha que tá faltando uma coisa todo mundo é um Pac-Man assim sempre falta um negócio tá todo mundo perdido hein mas isso são oportunidades pra gente sempre aprender claro com certeza com certeza são essas conversas como a gente que faz a gente fazer assim né sim sim total e vai preenchendo e tal é isso aí pouco a pouco muito bom muito bom bom então já deu nove e meia da noite Janderson não quero também te prender ao máximo sei que você está aí enfim cuidando das suas questões familiares vou encaminhar eu mandei minha família pra Roça gente então então já vai ser festa deixa eu botar a pava pra tocar põe 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 deixa eu fazer uma última pergunta então antes do Fernando querer finalizar ele perguntou sobre o que você quer estudar mas se você fosse escolher um pacote de R que você está interessado em aprender esse ano qual você escolheria? cara um pacote assim que eu olho pra ele pego umas coisinhas ou outras assim e falo ok isso aqui eu sei fazer isso que eu sei fazer mas o que eu queria muito saber realmente fazer ali é o iGraph que é o pacote de R de construir grafo exato porque cara eu trabalho com um exemplo eleições eleições em 2018 na facada do Bolsonaro a gente teve a maior quantidade de tweets por hora então tipo foi um negócio absurdo então no outro dia pra chegar e trabalhar isso eu trabalho muito com Gaf não sei se vocês conhecem sim 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 então é um programa bizarro porque ele roda em Java e as coisas assim não rodam então é horrível gente é horrível assim o Gaf tem pensador mas assim não dá mais então cheguei na época do não dá mais então cara no meu TCC eu comecei cara como fazer grafos usando o R então tipo eu monto meus grafos no R faço todo o tratamento e tal então eu preciso muito me debruçar melhor sobre esse pacote que tipo tem tanto pra R quanto pra Python e ele é bem bom então no meu mestrado eu vou usar ele na minha graduação eu usei na minha graduação cara eu não falei isso eu desenvolvi algumas métricas é olha só eu desenvolvi métricas que pra análise de Twitter que que tipo elas são tão bizarras que são tão simples mas ninguém nunca fez sabe aquelas que tava na sua cara e você nunca tinha visto a solução do problema é então eu trabalho com tem um post no meu blog depois eu vou colocar aqui que eu faço análise do Rock in Rio então é um post bem legal porque a gente fala sobre analisar tipo separando por exemplo eu rodo uma uma clusterização e dessa clusterização eu clusterizo os usuários só que a gente trata um grafo geralmente como um conceito estático só que por exemplo a gente pega dados do Rock in Rio que são duas semanas e ele é uma coisa dinâmica ele muda durante os dias então quando você faz uma análise estática você pega todos os dias engloba em um e você perde o conceito humano que é a dinâmica então tudo muda todo dia isso é uma música de alguém muito famoso é mesmo reconheci também o verso vamos ver tem que fazer né Anitta chega aí então tipo eu trabalhei a questão do tempo o tempo já é uma coisa que me persegue há muito tempo visualizar as gráficas no tempo então eu trabalhei com isso por exemplo dentro de um análise por exemplo separei três grupos de um grafo três grupos de usuários o que ativa um usuário a começar a publicar a comentar é diferente do outro porque são gatilhos diferentes quando a gente fala de de política por exemplo eu analisei uma hashtag chamada caixa 2 do Bolsonaro que foi resultante da matéria da Patrícia Campos Mello sobre que ela até escreveu o livro dela e tal que ela que ela publicou e deu aquela mó treta pra quem tava no Twitter na época lembra e o que chamou o grupo da esquerda por exemplo foi a galera falando sobre o Bolsonaro mas o que chamou a galera sobre a direita foram dois dias depois numa contra hashtag então se você olhasse isso no mesmo tudo junto você perde você perde as informações acho que isso é o paradoxo de Simpson ele fala sobre isso sobre análise de de dados agrupados se você agrupar dá uma conclusão se você desagrupar dentro dos grupos cada um cada hora você conclui uma coisa isso é o ecológico não chama ecológico esse eu acho que tem tem relação quando você faz quando você ao invés de analisar um microdado analisa o total você descobre coisas diferentes mas eu acho que é um corolário do Simpson tipo você consegue traduzir um no outro ou talvez ou talvez só com um pouco de sei lá talvez com algumas diferenças que foda-se então eu trabalho com isso então deixei coloquei pra vocês o link aí do do Rock in Rio e é tipo eu trabalho com isso e o pacote do iGraph me salvou eu consigo rodar as coisas rápidos rápido e colocar já online e tal então amo esse pacote show de bola muito legal queria que o pipe funcionasse direitinho dentro dele então espero que agora no R4.1 as coisas fiquem melhor entendeu é mas tem coisa que algumas coisas não cabem vai ter que esperar os caras fazerem uma interface compliant com o mundo Tide senão quem sabe eu não possa fazer isso olha só pode ser cara eu acho que tem até iniciativas de fazer grafo tem aquele GGDAG é que não é uma coisa que você quer mas deve ter iniciativas completamente Tide de fazer grafo né Júlio tem não tem não são essas aí mesmo GGGraph tem só que é mais de plotar né agora eu acho que eu acho que ainda carece uma uma API porque é complicado você transformar uma estrutura de grafo numa estrutura Tide né é uma é porque o ponto é que tem inter-relação é difícil é difícil de pensar numa coisa de linhas ao menos que você faça só uma tabela de edges né tabelão de todas as coisas e coloque talvez os nós nas colunas é gostei dessa ideia você faz uma matriz de edges e aí a coluna que é o nó você pode fazer um nó que é mais complexo que pode ser uma estrutura complexa que tem várias features dentro dele né mas pode explodir fazer é que não deve ser treta que não deve ser muito eficiente computacionalmente não deve ser mas justamente por isso que os caras optam pelo paradigma orientado a objeto ou os algoritmos de grafos muito loucos que enfim as pessoas estudam pra caramba e é uma coisa bem própria mas daria pra fazer é que o foda é que o Jefferson não quer só fazer um grafo ele quer fazer um grafo que tenha 100 mil pontos tá ligado é tipo é mó treta eu trabalho hoje com grafo sei lá tenho dados eleições que eu trabalhei com 71 milhões de publicações faz um gráfico utilizando 71 milhões de publicações com 4 dias pra rodar sabe é isso que louco Jefferson alguém quer fazer mais alguma pergunta uma pergunta final considerações finais a gente vai ter outra oportunidade depois pode ir fazer um jogo rápido aqui Jefferson vou te fazer algumas perguntas é pra você responder rápido tipo assim sei lá 3 segundos poucas palavras essa é a lógica essa eu tô animado porque o Jander pensa mais rapidão assim eu quero ver como é que vai ser você tem meio segundo pra cada uma vamos lá pode ter o tempo que você quiser mas é pra ser tem a parcimônia também não pode passar de 3 você quer ter na brincadeira pô tá é isso um pacote de R uma pessoa o Adelmo Adelmo vocês conhecem Adelmo maravilhoso eu vou chorar no colo dele Adelmo não sei nada Adelmo me ajuda aí é uma pessoa que fala você sabe sim vai lá meu Deus cara eu mandei semana passada retrasada ele tava pedindo fazer uma coisa matemática aí ele me ajudou cara eu mudei uma cista de chocolate pra ele que ele deve estar comendo chocolate até agora entendeu então caramba pessoal maravilhosa puxa vida boa um tipo de gráfico cara pizza olha só caralho ratinho essa você vai ter que explicar essa você vai ter que explicar porque pizza porque vocês nunca fizeram gráfico de pizza com pizza trabalhando na domino na domino ele falou né trabalhou então tinha a oportunidade de usar gráfico de pizza com pizza cara isso é muito sensacional eu sou gráfico de pizza mas usar com pizza é outra coisa nesse momento começa a fazer realmente aí eu gostei mexe lá naquele seu post no discurso da BJ fala assim quando usar gráfico de pizza aí você bota assim se você trabalhar numa empresa que faz pizza vou ter que editar meu post genial genial muito bom olha lá você agradou tá agradando o povo ganhou 50 pontos comigo com essa resposta aqui é um poço de cultura inútil cara tô falando da autoestima não mas cultura inútil não quer ter que ela seja é bom ela é ótima pra bater papo pra dar as pegas entendeu pô qual é você não fica sem assunto boa boa não essa live tá divertidíssima tô adorando um dia sem internet ou uma semana sem programar aí pode trocar programar por mexer no computador sei lá o que você faz bastante no seu dia no computador cara eu eu consigo ficar uma semana sem programar assim boa mas você tem que continuar você tem que continuar trabalhando tá é tipo esse o jogo tipo assim você vai ter que fazer tudo o que você faz só que sem programar tipo assim só pode ser pelo telefone isso é fácil isso é fácil real cara tem semana que eu só tenho cornojob então tipo eu tenho que te pegar planilha assim planilha no google sheets e começar a arrumar planilha no google sheets então tipo é isso minha vida sabe tem classificadas que são cornojob entendi cara não tem um dia que eu consigo não abrir o R é impressionante assim porque sempre tem alguma coisa que eu tenho que fazer que precisa abrir esse troço eu não consigo sério esse troço fala assim pô paga todas as nossas contas é um programa tão legal tão lindo cheiroso tem esse pequeno detalhe ele faz parte da minha vida real é impressionante cara como o bagulho é útil eu não conseguiria ficar longe eu não consigo não consigo você passou um fim de semana que eu lembro dois dias é verdade eu passei um final de semana isso foi o meu melhor de 2020 porque foi proibido levar computador só por isso caraca nossa não agora eu tô tipo com esse bote tremendo assim agora eu tô com o Kindle consigo levar sabe uma coisa tecnológica comigo mesmo quando eu vou pra roça sem internet nem nada então tem ali um apetente tecnológico pra mim não ficar aquela abstinência exato cara chá ou café café óbvio minha gastrite eu provo isso frio ou calor frio sem condição calor você gosta de praia homem você falou que escolheu pelas praias mas ele foi dez vezes na praia quatro, cinco anos ele foi dez vezes na praia preciso contar a vocês foi pra uma das viagens que eu fiz eu fui pra Nova York ficar na casa de amigo meu aí tipo nevando menos dez graus eu de shortinho levando o cachorrinho pra passear sabe shortinho inclusive levando o cachorrinho pra passear então é isso minha vida é essa eu adoro frio pode me chamar pra qualquer frio que eu tô aí bom e pra fechar que pergunta você gostaria que a gente tivesse feito pra você mas que a gente não fez se houver nossa essa é complicada cara essa eu vou revelar aqui eu peguei porque o Antônio Abujam fazia essa pergunta no Provocações lá naquele programa dele antes do Thais e eu acho muito foda essa pergunta cara enfim as pessoas ficam desconcertadas aí o que você acha? se o programa em quais linguagens é o programa? uma coisa simples boa em quais linguagens você programa? algum ponto na minha vida eu aprendi C e C Sharp em algum ponto assim 10 anos atrás normalmente quando você tá aprendendo né introdução à programação normalmente se dava né antes hoje não sei não aqui na na Federal do Expedição eles tem um curso chamado Introcomp que é pra programação pra pessoas do ensino médio então de escolas públicas que eles ensinam então do patch de engenharia de computação se eu não me engano e eu fui cara e assim era um patch era 6 meses pra você aprender computação só que eu não aprendi nada de C e C Sharp porém uma única aula que tinha de HTML CSS e tal eu aprendi tudo então eu aprendi tipo o que foi necessário pra mim o início ali da minha vida quando você trabalha com tagamento de site e tal foi a partir disso que me fez ganhar dinheiro de estágio então de C C Sharp hoje eu tô em Python levando uma surra porque pra mim não entra na cabeça começar a partir do zero e nossa isso é uma questão na minha vida começar a partir do zero e é então tô ali boa muito bom legal é um bom stack de linguagens e o SQL da vida essas coisas assim aí tudo bem beleza aí você tem não depende de Python e aí você tem que saber SQL pra qualquer coisa ainda mais trabalhando com bases gigantes então com certeza mandatório então Janderson eu agradeço muito por você ter aceito o nosso convite aqui na curso R foi muito bom o papo gostei pra caramba e enfim eu abro aí pra você fazer suas considerações finais pode falar o que você quiser essa câmera uma janela pro mundo pode falar o que você quiser com toda liberdade cara que responsa tô tendo o microfone livre ali eu não sei cara eu eu gosto muito de eu eu criei meu blog pra que pessoas de comunicação vejam que você consegue unir a área de comunicação e computação então foi uma forma muito legal cara que acho que até o Júlio já me ajudou várias vezes quando eu publico no Twitter então eu publico no Twitter gente como é que faz isso aqui sabe então são coisas que eu uso as ferramentas que eu tenho atualmente pra poder aprender então eu coloco no meu blog eu recebo crítica e eu aprendo com isso então por exemplo esse post do Rock in Rio a galera do Twitter me pediu esse post do Rock in Rio tipo o Twitter olhando os dados do Twitter sabe então a gente sempre acaba colocando a cara tapa a gente recebe crítica recebe crítica porém a gente aprende no meio então eu acho que a não ter medo de colocar a cara tapa de de se provar sabe a gente tem problemas de autoestima temos problemas de autoestima entendeu mas é mas estamos ali aprendendo e e e é isso cara seu conhecimento não acorda um dia e fala não quero mais você sabe então é tem ele não vai nunca vai pedir divórcio sabe é isso tem esse é pro fundo é pro fundo ah foi cara muito bom então ó eu vou tem uma pergunta interessante aqui que já é meio manda jobs e mas antes de botar ela bom vou botar ela aqui depois eu falo com o resto o o janderson ajuda muitos comunicadores a entender melhor a área de dados cara muito obrigado obrigado janderson falta agora você ministrar cursos cadê os cursos vou fazer um curso com o seu R em parceria eu vou me chama cara assim vamos lá uma pessoa que trabalha para duas empresas faz mestrado e especialização e está querendo estar em uma graduação em um momento próximo tranquilo né tranquilo assim eu só é como eu sempre digo eu tenho uma filosofia de vida eu tenho tempo para trabalhar tem tempo para quatro coisas que é trabalhar comer dormir e fuder e fazer live da curso R e fuder tipo eu faço as três primeiras a última eu não faço então sobra tempo entendeu é o momento que eu faço o resto caraca tá vendo Naruto então é nóis não te julgo caraca ah tá bom então é isso aí mas aí assim a pergunta do cara foi cadê os cursos aí a sua resposta foi bom a sua resposta foi foi o que foi então então é que tá vindo os cursos aí tá vindo no momento próximo assim assim que eu tiver tempo na minha agenda eu vou estar organizando mas sempre tem no 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 coda ou não no coda é no coda vou lembrar o nome agora gente no coda sempre tem então quando eu me chamo eu faço então arranjo um tempinho ali e faço então me chama que eu vou total boa muito bom muito bom gente então considerações finais Bia quer falar quer botar alguma coisa aí não não sei eu apareci nessa live assim meio de surpresa adorei muito obrigada gente muito obrigada a gente se conheceu no coda e depois no surf muito bom muito bom te rever espero te ver na mesa de bar pra você contar as coisas do NDA depois eu falei mesmo não tem previsão mas a gente vai se ver exato obrigada muito bom então é isso Júlio quer fazer uma consideração final não é isso muito obrigado prazerzão te conhecer espero que a gente continue aí nas redes sociais trocando ideia conversando outros papos quem sabe vamos conversar beleza então ó os caras estão falando aqui vamos lá duas coisinhas um curso mais denso de R para comunicação não tem oportunidade oportunidades aqui surgindo é a Carol sempre dando olha só uma presença ilustre oi a galera chegou o cara dela de tipo mano o que é essa galera nossa cara meu Deus tá com a cara de tipo assim caralho que é esse povo velho coitado vamos tomates da menina gente nossa puta vida vamos lá e aí perguntaram também até hoje estou esperando o curso de R que o Janderson disse que gravou os vídeos já ó denúncia denúncia cadê você gravou e não publicou não é de bom tom tava no HD que eu perdi na HD que eu perdi gente eu vou gravar de novo aí é o Edson que tá mandando isso é o Edson falou que mandava várias mensagens de outra live aqui ó tenho provas aqui ó boa tá bom então é isso muito boa noite obrigado a todos que todos e todas que nos assistiram hoje não esqueçam de usar o cupom Trilhas que tá valendo lá pra um monte de curso é um monte de desconto pra você pegar lá pega logo que o de programação pro Centidato só até segunda-feira tchau boa noite até semana que vem na festa beijo gente tchau tchau